É, meu tricolor, eu não seria nada sem você. É, meu tricolor, eu vim ao mundo só pra te ver. Eu te vejo assim, três cores de um povo, uma nação. És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão. O planeta Terra, três vezes aos teus pés. Tremente tão forte e grande que tu és. É, meu tricolor, eu não seria nada sem você. É, meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Senhoras e senhores, estamos ao vivo, hein? E hoje todo mundo deveria estar de traje de gala aqui. Porque temos um convidado mais do que especial nesse Tricolaços número oito. Tô aqui em companhia de Arnaldo Ribeiro, do Maurício Barros, do Alê Salvador. E de mim, mas nada disso importa. Porque, na verdade, o convidado, sim, esse é o cara do Tricolaços número oito. Mandem já suas perguntas. Já sabem quem é, mas eu vou apresentá-lo. E quero dizer que o Tricolaços é uma parceria do canal Arnaldo e Tironi com o canal Três Zagueiros aqui do YouTube. Inscrevam-se nos dois canais e também da experiência que tá proporcionando esse espaço espetacular e mais produção e tudo mais pra gente. E o nosso convidado é simplesmente um cara que... Alguém falou essa frase e eu sempre copio. Alguém acho que o Arnaldo falou essa frase e eu sempre copio. O maior São Paulino vivo. E tá vivo, muito vivo, depois do fim de semana, quando São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. E da semana passada, quando sapecou o Corinthians 2x1. Tô falando com ele, Muricy Ramalho, que aparece aqui agora no nosso telão. Mais uma vez, já falamos tantas vezes, mas é sempre um prazer demais falar com você, Muricy. Muito obrigado. E vocês aí, moçada? Mandem já suas mensagens pra falar com esse ícone São Paulino. Fala aí, Muricy. Obrigado. Bom, obrigado. Obrigado pelas palavras aí. E é um prazer pra você falar com isso. Realmente a gente tá muito feliz. A gente vem no trabalho aqui de recuperação do clube em todos os sentidos. Chegamos aqui com a complicação muito grande. Mas hoje as pessoas estão melhorando. Sempre acreditamos no trabalho. Apesar que muitas vezes a gente oscilou muito. Mas é coisa de um clube que tá escriturando. Então é isso, cara. Feliz de estar com vocês aí. E pra falar um pouco do nosso tripulador. Boa. Muricy, camisa 8 no episódio 8, né? Então, pô, perfeito. Perfeito, velhão. E aí? Salve, Muricy. Obrigado de novo pela participação e atenção de sempre. Já te vejo aí... Hoje ainda tem festa, né? Festa oficial do título da Copa do Brasil. Um título tão difícil, inédito e tudo mais. Mas já te vejo com cara de preocupação pro próximo passo. O seu lema aqui é trabalho é um pouco o lema do São Paulo ao longo da sua história. Vocês já estão trabalhando pro próximo passo, pra 2024? Já estão conversando sobre isso? É verdade. Realmente a gente tá... A gente não sossega aqui. A gente tá sempre trabalhando. Não para, né? Aqui não pode parar mesmo, né? É difícil, é isso. Você, depois de uma grande conquista, você continuar fazendo a cabeça de todo mundo aqui. A vida continua, o clube continua. Temos aí um campeonato brasileiro duríssimo. E é claro, é como você falou. Já planejando ano que vem, porque é importante a gente conversar... Bom, eu converso com o Dorival todos os dias. Nós, né? A diretoria, tomamos café de manhã. E nós deixamos um pouco essa pensamento pra frente. Depois da final. E agora já começou a conversão lá. E porque sempre foi, né? Na minha época, nós sabíamos o que é de jogadores antes do fim do ano. Mas nós já tínhamos já na frente alguns jogadores pra destruir esses jogadores, né? Isso é fundamental, porque hoje nós temos que contratar. Porque os melhores jogadores não querem vender, não querem ceder. E a nossa parte, se a resposta econômica não é muito legal. Então, a gente tá já estudando o que pode acontecer no mercado, né? O que pode acontecer com alguns jogadores nossos. Depois dessa conquista valorizou ainda muito mais, né? E eu acho que foi um acerto muito grande da diretoria de segurar esses jogadores, né? Porque na época a pressão era muito grande pra gente vender. É assim que funciona, né? Mas aí a gente conversou com as pessoas, principalmente do Morumbi, explicando, né? Que seria muito grande segurar esses jogadores e ainda investir, né? Pra outros. E o retorno. Porque é só desse jeito que você consegue alguns títulos, né? É um investimento, né? E foi feito isso. O trabalho foi muito bem feito pela diretoria. Encontramos um grande técnico também. Os jogadores tivemos... Não é sorte, não. Escolhemos bem no que diz respeito às pessoas, né? Nós temos muitos jogadores que realmente se adaptaram muito bem ao São Paulo. Jogadores realmente de... Além de qualidade, pessoas muito bem no que diz respeito à parte disciplinar, que é importante disso. Então é isso, cara. Estamos aqui trabalhando. Falta muito ainda. Mas, como acreditando, você sabe, Ronaldo, eu tive três vezes de convite para sair, ou seja, já foi perto. Uma do presidente, outra do Zumbinho e a última do Zumbinho, que veio na minha casa, para me levar para a Copa do Mundo. Eu disse a ele que naquele momento a gente não estava bem aqui. E não podia deixar o São Paulo nesse momento. Acreditei com todos nós aqui e é isso. Está dando certo. Boa. Muito bem. E aí, Mauro? Muricy, boa tarde. Obrigado por participar aqui conosco. Maurício Barros falando. A gente em contato com os torcedores dos nossos canais, né? Antes da partida final, a finalíssima, a palavra que dominava era angústia. Cheguei até a fazer uma live na sexta-feira, Muricy, com o João Ricardo Kozak, que eu acho que você conhece bem também o Kozak, psicólogo do esporte e tal, para a gente conversar com os torcedores. Uma sessão de terapia. Uma sessão de terapia à distância, que foi muito legal. Mas a palavra dominante era angústia dos torcedores. Em que medida essa angústia também era sentida, não do ponto de vista negativo, mas como responsabilidade para esse grupo? Em que medida você, que compartilhou e compartilha muito do sentimento do torcedor, e o Dorival, com a missão técnica, conseguiu passar para esse grupo o tamanho da importância daquela conquista que estava prestes, que estava à mão, ali pertinho de ser conseguida, mas que tinha um degrau que era muito duro, que era enfrentar o Flamengo na finalíssima. E o sentimento depois da conquista, a gente também conversando com os torcedores, é um sentimento de leveza, ainda mais depois que vieram as duas vitórias no Brasileiro, dos dois jogos no Murumbi, um sentimento de alegria, de o ano estar resolvido, de ter saído uma tonelada das costas, e principalmente com o público mais jovem, que não havia visto ainda um título tão importante assim. Eu queria saber de você como é que foi o retorno que você teve também do público, e a conexão que se estabeleceu entre o elenco, comissão técnica, diretoria, e as necessidades da torcida. Bom, Maurício, primeiro, parabéns para você e o programa, porque esse é um pensamento que quase ninguém... A gente está de lado, que é o que o torcedor sente, né? É muito importante esse programa que você fez. Nós também sentimos muito aqui também, não tanto a angústia, mas muita ansiedade, né? Eu também, por mais experiência que eu tenha, claro que eu tenho que ser um pouco mais controlado, porque eu que tenho que passar tranquilidade é para o pessoal, né? Os jogadores, comissão técnica, né? Isso foi feito, principalmente no Rio de Janeiro, foi muito bem conduzido isso, né? E a gente, no futebol, você sabe, a gente não fica feliz, a gente fica aliviado, né? Porque eu, como técnico, né? Principalmente, agora não, mas como técnico, eu sabia que eu estava representando 20 milhões de pessoas, entendeu? E que você pode deixar eles super felizes, como super fristes. E isso eu passo muito aqui por nossos jogadores, por nossa conversão técnica, porque eu nasci aqui, né, cara? Não é esconder de ninguém, né? Meu clube de coração, né? Então, tento passar isso no dia a dia, né? Para vocês terem uma pequena ideia sobre esse sentimento, eu, quando eu saio por aí, claro, que as pessoas me tratam super bem, né? Mas quando eu vou no Morumbi, no dia do jogo, eu não concentro, não vou com ônibus, vou de carro, moro perto, eu vejo torcedores indo até de muito longe, com crianças no colo, sabe? É um esforço grandíssimo. E, às vezes, não se olham para esse torcedor, entendeu? Então, aqui, além da parte técnica, eu falo com os jogadores, com o dirigente, com a Comissão Técnica, com o Cotia, eu tenho aqui a missão de passar o que é o São Paulo para eles, entendeu? E o torcedor de São Paulo, eu sei, eu nasci aqui, é um torcedor que gosta que o cara dá vida ali dentro do clube. Além, claro, de jogar bem, todas essas coisas, mas, eu ia dar um exemplo, no primeiro jogo lá com o Flamengo no Rio, quando acabou o jogo, o Caleri se ficou no gramado e não conseguia sair. É tão cansado que ele está. Então, esse é o tipo de jogador que nós queremos, entendeu? E isso nós passamos para os nossos jogadores, né? E nós enfrentamos não só o Flamengo, porque o Flamengo é forte, enquanto o Palmeiras é fortíssimo, e, é claro, na grande final, o maior investimento, acho que, da América, que é o Flamengo. Então, é isso, cara, eu acho que é importante o lado profissional do negócio, mas também existe o lado, e manda o lado de você gostar da camisa. Não como eu, porque é difícil como eu, porque eu nasci aqui, né? Mas eles têm que gostar um pouco, e esse grupo comprou essa ideia, e eles estão felizes aqui, entendeu? O tratamento nosso, da nossa diretoria, é muito bom, não só para os jogadores, para funcionários, funcionários de cutia, de urubi, tanto é que eles vão receber prêmios também, sabe? É um trabalho, acho que é muito bom. E aí, Ale? Pô, Muricy, aqui é o Ale Salvador, primeiro, uma honra falar contigo, né? Enfim, eu sou um São Paulino mais jovem do que eles, mas meu pai te viu jogar, queria mandar um abraço aqui para o Big Fish, lá em Ribeirão Preto, que certamente está ligado, te viu jogar muitas vezes aí no Morumbi. E um fato também que, acho que uma feliz coincidência, na verdade, coincidência nada, né? Muito trabalho, é que nos últimos seis títulos do São Paulo, o Muricy esteve só em cinco deles, né? Apenas em cinco deles, né? Então, isso prova, né? Essa conexão que você fala muito, né? Que é a sua segunda casa, né, Muricy? Você vai no clube, vai ao São Paulo, por uma coisa muito natural. Campeão como jogador, treinador e coordenador. Exato, exato. E se emociona em todas, né? A gente viu muito no título paulista, ali você sozinho, ali no meio da pandemia, mas também vazaram algumas imagens ali de bastidor, também você vibrando muito e torcendo para o jogo acabar junto com a gente, né? Mas, Muricy, o que eu queria te perguntar, qual que é a característica desse grupo, né? Porque, como você falou, né? Um grupo que estava ali, né? Sendo bastante cobrado pela torcida, né? Às vezes a torcida ficava um pouco impaciente com alguns jogadores, até mesmo esses jogadores de cutia, né? Que assumiram uma posição de destaque, né? Nestor, Beraldo, todos esses que pegaram, Pablo Maia, todos esses que pegaram e assumiram uma responsabilidade muito grande, que era de conquistar uma taça inédita para o São Paulo. Como é que você vê a característica desse grupo nesse aspecto que você fala tanto de... Que é o que eu acabei de falar, né? De cinco títulos... Dos seis últimos títulos, cinco você estava presente. Qual que é a característica mais marcante desse grupo atual? Bom, primeiro, é um prazer falar com você e obrigado pelas palavras. Eu acho que tem momentos no futebol, né? Que você tem que ver o lado psicológico dos jogadores, né? Os nossos jogadores de microbe estavam se sentindo muito. Mas você tem uma ideia, nesse momento ruim deles, a gente chamou quase todos para renovar o contrato. E isso passou uma confiança muito grande para eles. Principalmente pro Nestor, né? Que era um cara muito cobrado, né? E foi de vez em quando oscilava para ter sido uma coisa normal, né? Mas eu acho que esse trabalho foi muito bem feito, entendeu? Porque os jogadores, uma das coisas mais importantes, foram se sentindo muito antes. Então, nesse momento ruim, né? Como, por exemplo, o Alisson Passota, no momento ele mesmo divulgou isso, né? Um momento muito difícil, né? O que nós abraçamos, onde... Ele, para você ver o caráter desse jogador, ele falou que não queria receber quando ele não voltou para jogar. E nós falamos de jeito nenhum, cara. Você pode ficar em casa o quanto você quiser, nós vamos dar todos os tratamentos possíveis, e daqui a pouco você está de volta. E isso aconteceu. Então, são detalhes no futebol que passa a desaperceber, entendeu? E claro, que a gente tem um pouco de experiência nisso, de saber que os jogadores, além de serem jogadores, são gente, são pessoas normais. Tem problemas, né? E você tem que ajudar isso, né? E principalmente os mais experientes, como eu. Então, é isso. Então, é... Esse grupo é... Eles comparam... É, acontece... O que que acontece? A gente tem que ter, também, pensamento, que não é assim... E o jogador sabe disso. Ele é um grupo forte quando eles estão coletivamente pensando realmente na parte coletiva. É isso que nós tentamos passar para eles, e o Dorival também passa muito para eles. Existe o lado individual, mas o lado coletivo é o que pode fazer a diferença. Porque, na verdade, nós enfrentamos um gigante na final, timaço. É um timaço, né? E nós tivemos... Três gigantes na sequência, né? Coragem. Três gigantes na sequência. Oi? Três gigantes na sequência. Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Então, e nós tivemos muita coragem e o Dorival também de enfrentar todos esses times no primeiro jogo na casa deles e ir para cima dos caras. Contra o Corinthians também, nós dominamos o primeiro tempo quando ele está lá. E contra o Palmeiras também, a gente ganhou o jogo no segundo tempo. E contra o Flamengo lá no Rio também. Então, eu acho que foi muito bem elaborada essas sinais. Porque sempre no mata-mata, eu sempre penso o quê? Ah, vou na casa dos caras, um a zero para nós, zero a zero, sei lá, meia a zero, né? E decidimos em casa. Não. A conversa foi totalmente diferente, entendeu? Olha, nós vamos lá e vamos para cima deles. E nós surpreendemos o Palmeiras, surpreendemos o próprio Corinthians, que nós perdemos, e o Flamengo, né? Que a gente dominou o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Então, o trabalho está sendo muito bem feito, entendeu? Nós tivemos a missão de contratar um grande treinador, né? E o que a gente tem que separar, viu, é que quando a gente fala do grande treinador no Brasil, a gente fala assim, ah, o cara é um paizão. Não, é só um paizão não, cara. Ele é um baita treinador. Eu estou todo dia aqui com ele. Ele, quando vinha jogar em São Paulo, no Ceará, ele vinha treinar aqui no CT, eu acompanhava os treinamentos dele. Ele foi meu auxiliar no Figueirense, meu jogador também. Então, ele é um grande treinador. Então, nós temos que só deixar isso de lado, para que você não fique só um negócio de paizão. Mas não ele é anião, porque ele é um cara diferente, um cara muito mais educado do que eu, ele é mais patente do que eu, tem tudo mais do que eu. Mas ele é um baita treinador, né? Então, a gente está muito feliz, cara, com ele. O ambiente nosso aqui é sensacional, não só entre os jogadores, entre os funcionários. Então, cara, a gente está com orgulho muito grande esse time. Muricy, vou pegar uma pergunta aqui, que a galera já está mandando mensagem aqui para a gente no chat, mande aí no chat do YouTube. Daqui a pouco tem uma pergunta sobre essa foto aqui, foto de você criança clássica, daqui a pouco. Mas antes vou perguntar, já que você está falando do Dorival e tal, pergunta aqui do Maurício Destre. Muricy, além, claro, do Dorival, qual a importância do Rogério no título? Porque assim como para você ter podido ganhar os três brasileiros, Cuca, Leão e Altoori, também foram importantes. Um abraço e obrigado. Ele agradece aqui. Todos foram importantes. O Crespo também foi importante. No começo do nosso trabalho, a gente ficou com muita dificuldade. A gente foi um Paulista depois de muitos anos. Vem o Rogério também, mas lutou muito em relação a fazer os jogadores acreditarem, a trabalhar, melhorar os jogadores. Todos têm o seu mérito no título, a gente não esconde isso. E aí veio o trabalho final com o Dorival. O Rogério, claro, foi muito importante, porque além de tudo, conheceu o clube, levou o time para uma situação complicada, não é isso, levou o time para a final da Sul-Americana. Então, é isso, cara. Eu acho que todos eles tiveram realmente mérito no título. Agora, Muniz, se tem a decisão, e é que você tem que tomar, e alguns dos seus companheiros, o Belmonte, o Rui, da função que vocês ocupam, o momento da troca do Rogério pelo Dorival. Imagino que não tenha sido uma decisão fácil, porque você foi um dos entusiastas da contratação do Rogério, você conhece o Rogério desde jogador, você fez o Rogério bater falta. Tem toda essa relação, você viu o Rogério ser um dos profissionais mais dedicados do mundo, mas teve um momento em que vocês tiveram que tomar a decisão de trocar o Rogério pelo Dorival. Como é que foi esse momento, para você particularmente, e se a escolha do Dorival já era uma coisa óbvia para vocês, a partir do momento que vocês decidiram pela troca do treinador? Só tinha o Dorival no horizonte? Era o nome que vocês queriam? Como é que foi esse momento particularmente para você? Ah, foi o mais doído, né, cara? Porque você está mandando, além de um maior ídolo da história de São Paulo, para mim, o profissional que eu trabalhei, no caso de dedicação total, né, e também foi meu jogador, fomos campeões juntos, então, você imagina, né, como é doído você falar para o cara que ali já deu, né? Mas é, Arnaldo, a gente tem que ser assim, não adianta ficar aqui escondendo as coisas, nada, o que acontece no futebol, acontece comigo também, eu também fui um ídolo de São Paulo, ganhei três campeonatos brasileiros, e fui mandado embora também, porque, meu, no futebol você tem que ter resultado, então o José estava fazendo um grande trabalho, só que o resultado não estava vindo, né, e não veio, né, e ele entendeu isso, né, e a gente, como você falou, a gente tem que tomar decisões, deixa um pouco o coração do lado, e aí tem que tomar decisões como coordenador, cara, porque a gente está aqui para isso, né, no Crespo foi igual também, o Crespo, o cara é sensacional como pessoa, é sensacional, mas o que acontece, ele não conhecia o Campeonato Brasileiro, e a comissão técnica dele também, e aí sofreram demais, entendeu, por mais que a gente, por mais que a gente orientasse ele, tudo, mas o cara é o treinador, ele decide as coisas, então chegou um momento que também a gente teve que trocar, né, e aí em relação ao Zareval, era o único nome, a gente não tinha para nober coisa nenhuma, entendeu, porque a mesma coisa que aconteceu com o Rogério, quando eu trabalhava na Esporte TV, ou na Globo, né, a gente tinha um programa lá que o município visita, como os treinadores hoje não falam mais com a imprensa, não falam mais com vocês, não sei se não tem porquê, os pessoal são uns malas, não sei, pode ser, pode ser, eu estou falando assim, não sei, não sei, não sei, não sei, o Arnaldo conhece, gente, então, o que acontece, aí eles inventaram esse programa para, para mim, buscar informações sobre os treinadores, né, e os treinadores aceitavam, me aceitavam, então eu ia nos clubes, eu ficava o dia todo no clube, vendo o treinador, né, o que ele fazia, como é que ele preparava o treinamento, como é que ele orientava os seus jogadores, como é que era o dia a dia dele, porque isso ninguém sabe, porque isso aqui é muito fechado, né, então, e eu conheci o trabalho do Rogério de perto, eu vi o dia a dia dele, entendeu, então, quando eu tô vendo a troca, eu falei para o cara, não, pode trazer, porque está pronto, eu vi de perto isso aí, né, e a mesma coisa com o Dorival, Dorival, quando eu vim aqui para São Paulo, enfrentar as equipes aqui de perto, ele treinava aqui no CT com o Ceará, e eu acompanhava, né, então, nada assim, nada por simpatia, que eu não acredito nessas coisas, né, o cara tem que, o cara tem que dar resultado, cara, porque é assim, é vocês aí no programa também, se você não quer resultado aí, o cara vai embora, o cara tem que dar resultado aí, é verdade, então, cara, então, eu acho que a coisa, o que é bom não é tão difícil não, Ronaldo, o negócio é, você, com as coisas no lugar, simplificar o que tem que ser, explicar para o treinador, né, que eles, né, no meu, eu expliquei muito para eles, que eles aqui, tem que vir treinar o time, e não treinar o clube, né, deixar o clube para a gente, que é do clube, de administrar, separar as coisas, né, e, claro, e aí, aí vem a cobrança, porque, não, não existe, eu sei, porque eu falo por experiência própria, não existe, é, um bom treinador, que fala, que tem que falar não, e que cobre, ele tem que ser o cobrador de resultados, de objetivos, entendeu, né, eu acho que abraçar o cara é legal, um abraço, beleza, só que é o seguinte, tem que cobrar, cara, então, isso é uma coisa que, se você não fizer isso, você não consegue, entendeu, aí vira uma coisa só profissional, sem nenhum tipo de sentimento de ganhar, tem que ir para isso, tem que ir para isso, tem que ir para isso, tem que se cuidar, tem que trabalhar muito, tem que treinar muito, tem que ver o adversário toda hora, então, eu acho mais ou menos, que não é tão difícil futebol, é só a gente simplificar um pouco. Morissi, já que a gente está falando em ídolos, você, Rogério e tal, tem várias perguntas aqui, e o que simbolizadas pela mensagem aqui do Tiago Felipe, ele diz o seguinte, ficou comprovado, que um jogador diferenciado, igual ao Lucas, vale mais do que cinco jogadores comuns, o clube pretende manter essa mentalidade, assim como era antigamente, e aí eu já junto uma pergunta, o que é necessário para que o Lucas continue no ano que vem, já que o contrato dele vai só até o fim do ano? Então, esse foi um grande aspecto da gente aqui, da diretoria, da instituição técnica, eu me lembro bem que a coisa estava meio complicada, e eu, o Milton e o Dorival, então, com uma chamada de vídeo com o Lucas, que ele estava na academia, depois que atendeu a gente, e foi quando, porque estava meio complicado o tempo de contato, então, nós falamos para ele, então, Lucas, pelo menos quatro vezes, você ajuda a gente aqui na Copa do Brasil, e ele falou assim mesmo, falou, ah, bom, assim está para conversar, aí não deu outro, aí entrou o Rui, na parada, na parada, no meu monte, aí é um negócio já, eles que estão aqui, né, que é a parte econômica, e foi, aí não foi difícil não, porque o cara, ele tem a camisa de São Paulo, não tem jeito, cara, ele foi no top, mas a camisa continuou lá, então, ele ama esse lugar aqui, entendeu, então, não foi, não foi difícil, e nós sabemos que era fundamental, a gente trazer, o cara desse emprego, e faz a diferença, cara, porque, Tironi, eu, como técnico, eu olhava o adversário, e falava, pô, do outro lado, está lá o Pedro Rocha, meu Deus, o pessoal Pedro Rocha, entendeu, então, essas coisas, o adversário fica preocupado, e fora a diferença, né, a intensidade, audibre, é tudo, né, o cara, então, agora, o que é a situação, né, eles já estão há algum tempo, já, conversando, né, claro que não é fácil negociação, né, não é fácil, claro que essa vitória pode ter que nos ajude bastante, né, mas eles já estão conversando já há algum tempo, e o que falta, o que falta é só o Lucas falar que sim, porque, meu, a gente está prontinho para ele, fazer o melhor para ele ficar, não fazer ele tudo, como você falou, não adianta a gente trazer quantidade, trazer esse cara só, faz a diferença, né, Muricy, vocês, acho que já tiveram uma reunião de planejamento, né, o torcedor São Paulino, agora é fim de semana, ou ele vai para o Morumbi, e quando joga fora agora, ele faz churrasco em casa para ver o jogo, ele está tranquilo, vai festejar até o fim do ano, vai emendar com o Natal, mas vocês, tem que trabalhar e já planejar, o restante do ano, e a temporada que vem, principalmente, e aí, tem alguns nomes que preocupam, Caio Paulista, como é que fica, que é um jogador muito querido, titular da equipe, situação de, de David, quem mais está, o Araújo tem contrato até o ano que vem, esses jogadores aí que estão, que estão fechando o contrato, Rafinha, como é que está, como é que vocês vão encaminhar, a montagem do elenco, entre eventuais saídas, e porventura algumas chegadas, pensando já, no início de 2024? Então, nós estamos conversando como sempre, com o governador, porque é assim que se faz, não tem que, a gente sim, a gente fizer alguma coisa igual, a gente troca, troca ideias, hoje, chamamos a nossa lista de mercado também, para olhar o que a gente tem de melhor no mercado, entre e fora do país, e já estamos atentos a tudo isso, né? Os jogadores que você falou, a gente vai tomar logo umas decisões, não vai demorar muito, né? Então, o que a gente segue, difícil, estou falando aqui nomes, porque não é legal, muita gente pode chegar, pode sair, outros podem renovar ou não, isso é uma coisa natural, né? Mas a gente está caminhando bem, né? E está tudo como a gente está pretendendo, né? Eu acho que a gente tem que ser pontual, a gente tem que contratar vários jogadores, não, a gente tem que contratar muito bons jogadores. Nós fizemos agora dois jogadores, fora do escério, o Ramos e o Lucas, né? Então, é desse nível aí, né? Então, é o pensamento nosso, agora, esse ano que vem, é assim. Muricy, complementando essa pergunta do Maurício, né? Porque a gente sente que o, até mesmo esse respeito, a respeito pela camisa do São Paulo, voltou, né? Enfim, até o presidente falou isso naquela entrevista, para o Roda Viva, né? Falando que São Paulo continua figurando entre os grandes, mas você vê também que agora que você está nessa parte mais de negociação, de bastidores, você contou aí para a gente essa sua atuação na conversa com o Lucas, os jogadores desse nível mais elevado, tão mais confortáveis em conversar com o São Paulo, tão mais interessados em falar com o São Paulo, como já foi no passado, recente? Perfeito, cara, essa sua pergunta, ela é muito boa, porque o São Paulo, para você sentir, eu vou dar o exemplo, cara, no meu tempo, a gente escolhia um jogador, e esse jogador, como era um diferente, tinha vários clubes que queriam esse jogador também, mas chegava na hora H, todo mundo escolhia o São Paulo, e de uns tempos para cá, isso é sincero para te falar, até com a gente, agora no começo, a gente tinha dificuldade, cara, porque, pô, vai lá, tem dificuldade para tudo, né? Para não ganhar título, dificuldade, a parte financeira não está legal, todas essas coisas, então, foi muito difícil, cara, e agora, agora a gente está vendo, começando a mudar esse mercado, sabe? A gente já conversa com alguns jogadores, só assim para sentir alguma coisa, e eles querem vir para o São Paulo agora, porque assim, tem bom o jogador, tem que ser campeão, tem que ser um time organizado, entendeu? Então, mas foi um trabalho muito duro, porque a gente, a gente recebeu muitos não, os caras, porque a gente não tinha condição de competir, fizeram o contrário, os jogadores viram para cá, foram para os primeiros, e agora a gente tem que mudar isso. Boa, diga lá, você falou num dos nomes, que acho que é a grande curiosidade da torcida do São Paulo, a partir de agora, que é o Ramos Rodrigues, que não participou das finais da Copa do Brasil, por opção do Dorival, até pela questão, acho que, do encaixe do time no jogo contra o Corinthians, e assim ficou, e agora começa a ter, inclusive, um time titular contra o Corinthians, a última partida, foi o primeiro cara a entrar, a primeira substituição, mas é um jogador que, tecnicamente, é indiscutível, acima da média, mas que para encaixar no time, talvez, não seja tão simples assim, como é que você vê, a entrada do Ramos, nesse time que agora, tem uma, tem uma cara, e se você acha que esse, digamos, esse resultado do Ramos, seja mais para 2024, ou ainda esse ano, ele pode, de fato, virar titular, ganhar o espaço, e se firmar como, como o grande jogador, que ele já foi. A gente sempre na conversa, entre vocês, entre a gente, que também, no CT, a gente sente muita falta, do número 10, cadê o 10, ninguém tem o 10, 10, 10, todas aquelas coisas, e nós trouxemos um 10, 10 clássico, cara, que é diferente, não pode dizer que ele é diferente, aqui no treinamento, no próprio jogo que ele entrou, as ligadas de jogo, a olhada que ele tem, é diferente, cara, bate duro na bola, tem uma coisa importante, que hoje não sei mais, que é a bola parada, e que tem mais, ele é um jogador, que vai fazer gol de bola parada, treina muito, é um grande profissional, agora, como você falou, cara, ele chegou num momento, que o time encaixou, e aí fica difícil para o treinador, como é que ele vai mexer, no time, por exemplo, que jogou no Maracanã, que enfrentou o Flamengo, como é que ele vai mexer para o próximo jogo, e aí não é só ele, tem o Luciano também, então, eu acho assim, é uma dor, o treinador, ele tem que resolver, cara, ele é o treinador, o duro é quando ele não tenta, uma vez que a gente entrevistava o Luxemburgo, a gente falou isso, o Jalminha e o rival, dá para jogar mais um, dois, dois, não importa que não pode jogar, dois grosso, dois bons, agora, isso aí já é problema do técnico, o Zagallo tinha 4, 5, 10 na mão, ele arrumou espaço para todos os 10, todo mundo era 10, então, então, o que acontece? Ele é diferente, eu estou vendo no dia a dia, cara, é muito inteligente, é muito profissional, e outra, caiu muito bem no nosso ambiente, jogadores adoram ele aqui, sabe? Então, agora, é esperar o momento, cara, e ele sabe que a competição aqui é grande, mas vai chegar o momento que ele vai buscar o espaço dele, porque o Dorival não tem esse negócio de preferência, então, ele é de simpatia, É como eu, joga o que ele achar, né? Quando ele pergunta para mim, eu falo, meu, não, você tem que jogar o que você acha, cara? Estou aqui para estar junto, se você perguntar isso, daquilo, mas você é o cara, está dando tudo certo, então, continua assim, cara, entendeu? E os jogadores têm que ter paciência. Ó, a gente vai continuar falando de jogador, tem vários jogadores, eu só vou ressaltar aqui, que eu lembrei que uma outra vez que a gente falou com o Muricy, quando o Nestor, talvez estivesse no pior momento dele, É verdade. Que você falou, o mesmo coisa, esse cara é bom jogador, bate duro na bola, e todo mundo falou, pô, como bate duro na bola, o cara só fez o gol do título daquele jeito, mas na verdade a gente vai falar mais sobre o jogador daqui a pouco, porque a gente vai botar uma foto aqui. E assistência também, né? Oi? E assistência também. A gente vai botar uma foto aqui na tela, que é essa foto que todo mundo conhece do Muricy, né? Foto de você criança. O Rafael Figueiredo fala, eu amo a foto do Muricy criança com o uniforme 2 do São Paulo. Qual que é a história por trás daquela foto? Você lembra dessa foto, Muricy? Claro que eu lembro. Essa foto foi no Clube Pinheiros, eu jogava no Mirim do São Paulo, eu devia ter aí mais ou menos uns 13 anos, e a gente tinha realmente, a gente jogava muito contra o Pinheiros, o Clube, né? E era realmente uma rivalidade grande, cara. Então, essa foto aí, meu, não esqueço jamais, cara, porque quando eu estava começando, minha camisinha aí um pouco rasgada, velha, mas aí era, aí era raiz, né, mano? O Maurício Barros aqui jogou no Clube do São Paulo também. Eu jogava no Pinheiros, joguei em final. Ih, jogou contra. Ih, olha lá. Nunca perdi. Joguei contra o São Paulo. Jogava o quê, gente? Jogava do quê? Tem moto, não? Quarto zagueiro, canhoto, velho. Nessa coisa de beiral do canhoto, já era, né? Passador, quebra linha. Não tem essa, não. O que é que é isso? O Maurício, só aproveitando. Jura. Quebra linha. E a gente está procurando, e a gente está procurando os caras aí, para que a gente... É, está dando sopa aqui. O Maurício, eu vou aproveitar aqui o gancho, o Rafael aqui mandou no chat aqui também, perguntando, quem que jogou mais, você ou o Milton Cruz? Quem fez mais gol? Ah, é, gostou. Ah, eu dou risada, cara. Está aí sua resposta. Pronto. Olha, não, mas o... Mas o Milton Cruz, para você ter uma ideia, ele já deve estar com 5 mil gols, porque cada dia que a gente conversa aqui, ele conversa com os jogadores... Aumenta. Porque agora começou a fazer gol no neto dele, né? Continua contando. Não, mas eu acho que... É que é a posição diferente, né? Mas eu jogava mais que ele. Resumiu, resumiu, vai. Fala mal. Maurício, o São Paulino adora os três zagueiros, né? Que, aliás, é o nome do meu canal. Depois você segue lá, Maurício, no YouTube, fala aí com o Lucena, dá uma força lá para o 3Z, todo mundo que está assistindo, siga. O Tricolaço é parceria do canal Arnaldo e Tironi, do canal Três Zagueiros e também da experiência. Todo mundo lá, os caras têm muita saudade dos três zagueiros. E se tem um momento que agora o São Paulo está em condições de jogar com três zagueiros, que está todo mundo aí praticamente de volta, é esse aqui. Libertadores, né? Alguma possibilidade, a galera quer saber de voltar a jogar com três zagueiros, ou o Dorival rechaça esse esquema. E para três zagueiros também, a gente precisa de bons alas, né? E daí vem a minha pergunta também, que é uma preocupação de todo torcedor, porque está com saudade dele, que é um cara importante, o Igor Vinícius. É, o que acontece é isso. O Dorival já usou três zagueiros, quanto o Grêmio, né? Lá no Sul. Mas é claro que ele, eu acho que a preferência dele é a linha de quatro mesmo, né? Pelo jogadores que tem. Porque eu acho assim, o técnico, ele não tem que vir com uma coisa pronta, né? Ele tem que analisar os jogadores e você fazer o esquema. É igual você falou, para jogar com três zagueiros, os dois do lado não podem ser laterais. Eles têm que ser ala mesmo. Eu jogava, por exemplo, no São Paulo, o número, com dois dez. O Souza e o Jorge Wagner. Porque você pode jogar sim. Porque eles podem vir por dentro, para armar, o zagueiro pelo lado esquerdo sai para o lado esquerdo. Então, tem várias variações para jogar com três zagueiros. É claro que isso demora um pouco, tem que fazer treinamento, né? Mas tudo passa por você e as características dos jogadores. E é isso. O Igor Vinicius é um jogador agudo. É um jogador de fundo do campo. A Finha é um jogador que arma, vem por trás e arma o time, né? Tem um bom passe, né? E sabe marcar bem. Então, é de acordo com o que você tem, entendeu? Aí, o Dorival pode usar isso em alguma partida, Libertadores. Então, é. Mas ele prefere, assim, a linha de quatro. É, porque hoje você tem vários zagueiros recuperados. O Valsi voltando, o Ferraresi, Arboleda, Beraldo, Diego Costa, Alan Franco. É uma situação que, poxa vida, um tempo atrás não tinha nenhum, né? E, mas, a situação do Igor Vinicius... Zagueiro nunca é demais. Zagueiro nunca é demais. Eu queria saber a situação do Igor Vinicius, que ele teve que passar por um outro procedimento, né, Burici. É possível contar com ele para a próxima temporada? Eu acho que... Eu acho que a operação foi muito boa, muito bem feita, já está fazendo a recuperação. Eu acho que é por aí mesmo. Até o final do ano, ele está já treinando, já com... E iniciar o ano que vem com o grupo, né? Eu acho que é isso. É uma, claro, uma provisão séria, não é fácil. Mas ele... Ele operou ele muito bom e com certeza vai voltar, porque é um jogador para nós muito importante, que é diferente do que nós temos, né? Jogador agudo, né? Então, isso aí é o que... Mas a gente com certeza tem muita... Tem muita fé que ele volte. O Pedro Almeida fala de outros três caras aqui, do ataque. Luciano, David e Erisson. O Erisson, infelizmente, teve muita contusão no São Paulo. Mal conseguiu jogar. O David até entrou, também se machucou, mas entrou. E o Pato, que nos últimos jogos aí, acabou que não foi nem relacionado, né? Nesses jogos finais do São Paulo. Como é que está a situação deles, você acha? É... É um nível que a gente... Que a gente queria aqui, cara. Que é... Que o treinador tinha várias opções. Porque... Eles... Todos eles reclamam, como eu também reclamava. Não tem jogador, não tem isso, não tem esse e aquele. Só que agora tem demais, né? Agora é problema deles. Eles têm que resolver, entendeu? Então... O Muricy, o Thiago Felipe mandou aqui também 1090, falou... E o Rato foi um grande... Outro grande acerto. Ele está perguntando quem que trouxe ele para o São Paulo. Como é que chegou o nome do Rato? Não, aqui é o seguinte. Aqui a gente... A gente tem uma lista de mercado, não tem a possibilidade do... Porque, volta a repetir, a gente tem muita dificuldade para negociar. E quando aparecem bons negócios, nós temos o Rui Costa aqui que é muito bom nisso. Claro, consultamos o treinador, volta a repetir. E aí analisamos, além do jogador, a parte comportamental do jogador. Porque não dá mais jogador mala, cara. Vamos falar assim a... A verdade de futebol. Não dá mala, não dá mais, cara. Os caras ganham bem, são profissionais e têm obrigação de ser profissionais. Então, a gente... E a gente deu muita corte, cara. A maioria dos jogadores que nós trouxemos, a gente acertou em cheio como jogador e como caráter. Porque, meu, se você no seu grupo não tiver isso, a parte disciplinar, a parte de respeitar o jogador, a gente consegue. Então, a gente analisa assim. Hoje à tarde também estava vendo jogadores lá com o rapaz lá da... Que faz análise de jogador no mercado. A gente está vendo, a gente vê todo dia. Claro, depois a gente leva para o treinador, a gente gosta, né? E aí a gente resolve as mudanças aí. Foi assim que vocês chegaram no nome do Galopo. E aí eu pergunto sobre o Galopo, que teve essa mudança de posição com o Rogério no início do campeonato. Acabou o artilheiro do campeonato paulista. Aí teve de novo uma lesão séria, né? No ligamento cruzado. Está voltando aos poucos. você acha que o Galopo consegue voltar a jogar no nível que estava jogando no paulista? É um dos caras que vocês contam para o ano que vem para aumentar a qualidade do time? E aí, com essa concorrência nessa posição, é o que você falou, tem bastante, né? O Rames gosta de jogar por dentro. O Lucas, o Luciano. Onde o Galopo vai encontrar um espaço para poder brilhar de novo? Isso é o problema do Dorival, cara. Eu não sou mais treinador, Arnaldo. Eu só contrato os caras, entendeu? Aí o treinador tem que se virar lá, porque quando a gente chegou no Galopo, o Rogério precisava de um meia que pisasse na área, né? E aí chegou o nome do Galopo, que na época era uma das maiores promessa na Argentina, né? A idade, tudo, né? E aí, quando o jogador a diretoria de São Paulo fez outro grande movimento, como fez com o Dorival, foi lá na Argentina conversar pessoalmente com todo mundo. Um grande acerto. E aí também o Rogério, o Rogério, como o torcedor tem que fazer, ele achou um lugar para ele, cara. jogou mais avançado porque ele arremata muito bem, ele pisa na área, entendeu? Então, é um jogador que vai voltar muito bem. Hoje eu encontrei com ele aqui, porque ele é um cara que treina muito, ele é muito bom profissional, né? Muito. Bom, os argentinos são, meu, em cima da média em termos de profissionalismo, eles são perfeitos, cara. Os caras treinam muito, dão a vida. então ele vai voltar com certeza, vai voltar até antes do tempo, eu não estou vendo, entendeu? E aí, é claro, meu, aí é o Dorival que vai ver, essa é uma dor de cabeça boa, que a gente não tinha, o Rogério reclamava pra caramba. Agora, está na mão aí do Dorival. Ô, Morissi, você falou dos argentinos e no meio da temporada aí, o Caleri teve problemas pessoais, quase desistiu de tudo e tudo mais. Você pessoalmente falou com ele pra essa reviravolta, pro cara chegar a ser um dos heróis da final do campeonato? Não, aqui a gente dá muito apoio, cara. Eu, faz o quê? Eu acho que uns dez dias atrás, eu e o Dorival tivemos uma conversa muito franca, é o único jeito que eu sei fazer, eu não sei fazer de outro modo, muito assim, direto, e mostrando pra ele que, meu, aqui é a casa dele, aqui, meu, a torcida ama ele, nós também, e a gente tava aí com o que ele pudesse, o que a gente tinha, o que ele quisesse fazer, né, nós quisermos até oferecermos dois dias a mais pra ele ficar em Buenos Aires pra ficar com a família, tudo, né, teve uma folga aí, fazemos dois dias a mais, mas ele não quis, porque ele, meu, ele é muito profissional, fazia anos também que eu não vi, é um cara que nem esse, porque esse cara treina é uma coisa absurda, e a dor, suporta a dor, sabe, não tem frescura, não, sabe, então, o cara, e faz gol, né, faz gol, é difícil, né, o cara que faz gol, então é isso, cara, nós tivemos uma conversa muito frango, deixamos a desvontade. Boa, né, obrigado, Muricy, obrigado nessa nova função aí, não mais à beira do campo aí, mas nos bastidores, mas aí, justamente, né, acho que aqui nós estamos já aflitos, né, porque, embora a torcida, como o pessoal falou, tá tranquila, vai passar o ano novo sorrindo, né, aquela coisa, meu, vai dar janeiro já, o pessoal já vai tá, pô, e aí, como é que vai ser? Óbvio, tem o sorteio da Libertadores pra acontecer, tem muita coisa pra acontecer, mas se perguntarem pra você, Muricy, como é que você acha que tem que ser esse começo da próxima temporada, o foco no Paulista, pensando aí nessa fase de grupos da Libertadores, como é que você tá vendo a montagem da preparação do São Paulo pra volta nesse torneio que é tão importante pro São Paulino? Não, vai ser uma preparação muito bem feita, já conversamos muito sobre isso, não dá pra trazer, eu sou um cara um pouco de fato nisso, agora a gente já aumentou o alça-rapo, tem que ir, é mais agora, é mais, então se tiver prazer vai ser diferenciado, vai ser pesado mesmo, a gente vai brigar por tudo, cara, o São Paulo tem uma história, tem a estrutura que hoje, que nós encontramos aqui, muito ruim, muito ruim, hoje já conversaram, eu já tinha que fazer de novo, tudo de novo, nosso perfil tá muito bom, mudou completamente os aparelhos, a academia nossa também, os refeitórios também, tudo, nós mudamos tudo aqui porque tava muito ruim, e agora, último por último, vestiário, então, é isso, a gente pensa muito grande por onde vem, não dá pra, meu, o tamanho de São Paulo, cara, eu não sei se eu chato falar com os caras aqui, porque, meu, aqui é muito grande, cara, que é gigante, não dá pra pensar pequeno, sabe, então agora, a gente já melhorou um pouco, então, e a gente, o que foi legal, sabe, foi que a gente conversou com as pessoas do Morumbi, e, falando que o aparelho investimento seria importante, certo, então, olha, as pessoas começam a acreditar, o que você, pra você trazer, não pega isso aqui, cara, então, a gente não vendeu nenhum jogador, entendeu, então, a gente fez muito bem as coisas, agora, olha o que vem, o que vai acontecer, isso é mais. Ó, essa sua, como você falou bastante do refis, do refeitório e tal, você responde aqui já, a pergunta que o Felipe Barreto mandou, quero aqui agradecer também o Júlio Nakano, que fala que é muito legal ver você, ver o Dorival te posicionando pra receber medalha, na hora da premiação, quem mais aqui, só pra passar aqui, o Diabo da Tijuca lembra da sua passagem pelo América, se você já sabia que ia encerrar a sua carreira no América, o Danilo Pérez fala sobre a emoção de você ter cantado o seu nome ao lado do nome do Tele, você, que é uma figura que foi muito próxima do Tele, e aqui, ô, Maurício, só pra última mensagem aqui, o Tiago Martins reivindica que você tem que ter já também uma estátua lá, além do Tele, uma sua e uma do Rogério, ele agradece tudo por você, tudo que você fez. bom, lembrar aí o pessoal do América, foi pra mim, encerrei minha carreira lá mesmo, foi muito legal morar no Rio, jogar para a América, e é isso, né, em relação à estátua, é, é, eu fui ver a do Tele lá e a montadora, na época, pô, você tem uma aqui também, né, eu falei, meu, eu tô do lado do cara aqui, de quem não tem outro mundo, de quem não tem mercador, vai até com vergonha, falar que eu preciso de uma estátua aqui, cara, sabe? merece sim. o cara, o cara lá em cima, deve falar, pô, meu, o que eu acho, sabe, que é, que ele deve estar muito feliz, cara, porque ele não viu o meu sucesso. É verdade. Então, ele preparou o cara para isso, só que ele não deu tempo, cara, entendeu? Ele foi embora antes, entendeu? Então, eu tenho certeza que ele lá em cima deve ter feliz pra caramba e é o que ele queria, ele queria fazer um treinador para assumir o lugar dele, entendeu? Então, eu acho que eu assumi bem, né? Ah, uma estátua, eu não sei, cara. Agora, eu vi um dia um torcedor pra falar uma coisa, é verdade, não vamos esperar de morrer pra fazer a estátua, né? É, isso aí, pô. Muricy, ó, é a última, prometo, você falou muito de jogador, que, né, quem vai ficar, quem pode não ficar, tá negociando, agora o Thiago Felipe pergunta e eu pergunto também, e você? É, isso aí. Você fica, considerando que o Júlio Casares seja reeleito pra mais um mandato? Tem que confirmar o compromisso aqui no programa. Roer o osso aí nas vacas magas, agora que ganhou, vai sair? É, bom, é, eu quando falo que sim é difícil, então eu tenho que pensar muito pra falar que sim, aí depois eu vou. Não dá pra, não dá pra me sair não, porque mesmo que se querem, eu meio tenho o pensamento de cumprir sempre as minhas coisas, né? Mas acontece, cara, que às vezes eu pergunto as pessoas, eu falo assim, pô, eu vejo alguns caras aí, sabe de vocês aí? Pô, mas você tá fazendo o que aí, viu? É, mas nós sabemos. Trabalho pra caramba, cara. Agora, o que que eu escolhi pra vocês entenderem? Eu ficar meio invisível, cara, de eu não aparecer, entendeu? Eu fui treinador desse clube aqui, fui campeão desse clube. Você queira ou não queira, meu? Na hora de uma troca de treinador, você entendeu? Ou você não quer ir, não quer... Não quero. Então, eu não quero deixar dúvida nenhuma, cara, entendeu? Só que, meu, o meu trabalho, eu escolhi pra ser discreto. Então, por exemplo, é um jogador que tá aborrecido, ele vai na minha sala, ele tá lá, conversando com ele uma hora, assim, 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 tá. Converso com o treinador, que nesse momento, meu, treinador, que o jogador tá precisando de um carinho. Então, fico entre a comissão técnica, diretoria. Fico lá em Cotia, converso lá pra ver se tem alguma novidade. Então, eu trabalho pra caramba, só que hoje não aparecer. A gente tá aqui pra falar, Arnaldo, faz tempo, eu sempre venho pra frente, venho pra frente, pra frente. Por quê, meu? E todo mundo quer falar comigo. Mas eu, eu não quero aparecer, entendeu? Nem quando era treinador, eu aparecia, muito. Então, eu trabalho muito, cara. que eu posso falar e falar pra essas pessoas que perguntavam assim, um tom irônico, né? Tá fazendo o quê aí, né? Eu falo nada, não tô fazendo nada aqui. Então, meu, eu tô vendo com carinho, né? Porque é cansativo, tudo, mas é que é... Aí você pensa assim, caramba, meu, não vou mais lá no CT, não vou mais em Cotia, não vou mais no Murumbi, ver o time jogar. E aí, meu? Aí, cara. Você fica nessa dúvida aí, sabe? Fica, fica. Mas vamos ver, vamos esperar, vamos esperar acontecer o final do ano, ver o que vai acontecer com o Cazares, aí com o Júlio, e vamos fazer o melhor sempre pro São Paulo. Boa. Boricinho, então, fechando, qual é o patamar hoje do São Paulo? São Paulo passou os últimos anos sempre fora das listas de favoritos a títulos importantes e tal. Hoje, isso é diferente? O jogo virou? Eu acho que o jogo virou, e nós que estamos aqui, nós temos que fazer isso mesmo, cara. Esse embálogo da torcida é... Meu, mas tem que dar pra torcer a torcida? 50 mil, todo vez no Murumbi, cara, isso é fantástico, meu. Quantos anos a gente não via isso de São Paulo? Os caras estão apaixonados, você pega o Instagram, que eu adoro, ver a reação do torcedor, o cara chorando, o cara, meu, você tem que ir no mínimo, cara, fazer um time pra brigar por tudo. É esse o pensamento, e é esse que eu converso muito com meus parceiros aqui, mas já sofremos bastante demais, todo mundo festejando e só a gente olhando. Então acabou, a gente agora tem que festejar um pouco também. Então é isso, agora daqui pra frente é... É a camisa como fala, é a camisa muito pesada, né? Pesada. Então é, nós temos que fazer esse clube ganhar tudo. Muitíssimo obrigado, a gente combinou com você até as 4h30, são 4h29, então muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, pô, é demais falar com você, é daquelas coisas que você sai mais leve até. Mas o Muricy tem que vir presencialmente aqui na nossa casa, aqui na experiência, que aliás, você já bateu uma bola muito aqui com o Denilson, a gente sabe, né Muricy? Pô, é brincadeira, é minha casa. É, já que é sua casa, você está convidadiz para vir aqui presencialmente, e aí a gente falar também das histórias lá do passado, do tempo que você também batiu uma bola como ninguém, camisa 8 no episódio 8. Muricy, brigadão aí pelo tempo com a gente aqui. A torcida do São Paulo agradece bastante. Eu que agradeço a oportunidade aí de vocês aí, e é isso cara, estou sempre aqui à disposição, para falar do clube, do meu clube, né? Eu amo, de paixão, estou aqui, eu pedi até agora, porque eu fiz lá no treino ver um pouco, entendeu? Dá uns palpites lá. Dá uns palpites lá. Muricy, ver se eu faço alguma coisa para ele. A saúde está boa, a check-up está em dia, está tudo certo, né? Beleza, eu passei por uma operação uns três meses atrás, para acessar a minha arritmia, né? Porque o médico me falava assim, meu, quando você trabalha só na escola de TV, e você morava lá na praia, na Ribeira, fazia lá o... pegava pela baranda, tomava a sua cervejinha, você não tinha nada. Você voltou para o futebol, meu, você começou a ser criticulita, tudo de novo, arritmia toda semana, então eu falava, meu, vamos curar pelo menos agora a arritmia, então, me temei, fiquei lá na próxima semana, operei o coração, e graças a Deus, não tive mais arritmia, graças a Deus. Então, eu estou ótimo, estou muito bem, estou fazendo academia de novo, então, meu, graças a Deus, estou vivendo um momento bom. Ou seja, pronto para renovar e ficar mais um tempo no São Paulo. Exatamente. Está voando. Está voando. Burici, obrigado, meu velho. Bom trabalho, valeu. Até mais. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Como é legal falar com o Burici. O Tiago aqui me perguntou, mandou mil mensagens, não, meu superchat, ele respondeu, que era sobre a estrutura do São Paulo. Sim, do refis, melhorou a academia, melhorou o refeitório, e agora vai melhorar o vestiário, ele respondeu. Principalmente, Tironi, essa coisa dos caras querendo voltar a jogar no São Paulo, acho que eu estava vendo a live do The Talks, a gente estava falando muito disso, você e o Magno, Maurício, que porra, estamos tomando o chapéu de todo mundo, o time que não pagava, o time que não tinha grupo, aquele clima ruim, enfim, aí tinha aquela piadinha, saia do São Paulo e ganha uma taça. Você viu que os caras do Tottenham já publicaram que o Lucas saiu lá e ganhou o título aqui com a gente. Virou o jogo. Os grandes clubes, eles são eternos, eles não morrem nunca, você vê clubes que vão à falência, Fiorentina, no caso não, daí vai lá e se refunda, e traz toda a torcida. Melhor temporada dos últimos tempos, agora da Fiorentina. Porque é só você chegar e falar, eu sou a Fiorentina aqui, e se for uma sucessão ali do clube, vai toda a torcida, vai todo o passado e continua, isso é uma coisa intangível, muito forte. Mas os clubes vivem ciclos, e o ciclo de ausência de títulos do São Paulo, ele foi bem menos sofrido do que o jejum dos seus rivais principais, do que o jejum do Corinthians e do que o jejum do Palmeiras. É que em tempos de WhatsApp, que você recebe piada todo dia, antes era no colégio, no bar, no futebol, agora é todo dia, porra, não cansava de ver aquela merda, aquela figurinha do disquete lá, fotos do São Paulo campeão. Mas se ferrar, que agora nós estamos no Instagram, estamos no TikTok, porra. Mas você pensa o que foi, o Corinthians foram 23 anos. Sim, claro, claro. Palmeiras foram 16. O São Paulo ganhou em 2008, e depois foi ganhar em 2012. Certo? Foram quatro anos. Sim, mas em 2012 e até hoje, só... Foi o Paulista. Foi o Paulista em 20. Foram oito anos, não dá pra comparar. E agora, efetivamente, esse grande título da Copa do Brasil. E aí, vocês estão confiantes aí nessa preparação? E aí, como é que... Eu acho que essa entrevista foi muito... É, então, acho que tem muita coisa, acho que, atrás dessa entrevista, né? Acho que tem um outro... Outro momento, se a gente sente isso em relação ao torcedor, à leveza, ao fim da angústia e tal, eu acho importante essa transmissão interna do que está acontecendo lá, já que a gente não tem muito acesso às coisas mesmo. Então, assim, dá pra perceber, um, que eles estão completamente satisfeitos com a comissão técnica, né? Dois, que eles estão completamente satisfeitos com o elenco, com o perfil de jogadores que o São Paulo tem hoje, desse envolvimento. Três, que eles sentiram essa conexão do torcedor com o time, e isso está meio contagiante. E acho que é uma coisa de... E aí, acho muito importante a figura dele, pessoalmente, e acho que nisso a gente pode eleger alguns acertos da gestão Cazares, é a primeira que está acabando, e a principal foi trazê-lo como símbolo da nova gestão. Foi a primeira contratação do Cazares. Fez uma live com a gente, né, Tirone? Na época da candidatura, ele falou, eu, a primeira pessoa que eu vou trazer pra trabalhar no São Paulo é o Muricy. E esse negócio... Conhece cada centímetro quadrado desse clube. É, e esse negócio do maior São Paulino vivo, eu acho, de fato, de um cara que domina completamente a... E é um cara que não descansa, não acomoda. Isso é muito importante pra quem... Você vê até a saúde, né? A pele impacta. Isso é o ônus, né? É. Mas de não, assim, ah, ganhou o título, tal, não sei o quê, que muitas vezes, acho que comandantes, direção, caem nesse... Nessa... 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 Nessa acomodação. Comodismo, é. Ele não tem isso. É dele. É o querer mais. É o pensar na Libertadores, é o pensar no próximo elenco, é discutir isso. Eu acho que isso é muito importante. A permanência dele é muito importante, eu acho que pra essa... E eu fico, assim, pensando boa parte desse... Desse jejum, dessa... Era de trevas, sem querer nenhum... Não tem nenhum partidarismo nessa situação. Eu acho que o principal, erro do Leco, em cinco anos, foi romper com algumas figuras muito importantes do São Paulo. Primeiro que ele rompia com o município quando ele era diretor. Sim, ele era contra o município. Isso. E foi um dos responsáveis pela saída do município. E depois com o Rogério, por outras questões, acho que o Rogério, treinador, é uma outra situação, mas o jeito que ele trouxe e dispensou o Rogério, então acho que foi uma espécie de praga pelas... 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 Eu ia falar uma palavra mais... Pelas burrices. E boa parte desse jejum foram cinco anos sem título, sem dinheiro. Foi nessa gestão anterior. O cara do pé pelas mãos, Daniel Alves... O cara não sabia a sua pequenez perante essas figuras históricas, né? E nesse aspecto, rapidinho, mal, desculpa interromper, com todas as críticas que fazemos e muitas vezes fazemos ao Cazares, esse é um grande acerto dele. Claro. Ele trouxe todo mundo, não é só o camarote dos ídolos, né? O Cazares é um cara que valoriza muito os caras do São Paulo. As grandes figuras do São Paulo. As grandes figuras do São Paulo. Desde os caras dos anos 80, até o Muricy, até o Rogério, que foi muito valorizado por ele. Tirou foto com o Terto, outro dia, o Terto vive no clube lá, cara. Ele é um cara que valoriza bastante os caras. Isso, não que o Leco tenha virado as costas, porque dois dos maiores, acho que das maiores figuras que jogaram no São Paulo, inclusive, foram o Lugano e o Raí. E os dois trabalharam com o Leco. Mas eu acho que era muito centrado nos dois e uma pouca, porque é uma pouca abertura para outras grandes figuras do São Paulo. E nem o Lugano, nem o Raí tem o perfil do Muricy. Por mais que eles foram dedicados e apaixonados pelo São Paulo, o Muricy é mais que isso. O Muricy é o menino que jogou, é o cara que foi campeão como jogador no início, na primeira passagem, é o cara que voltou, foi auxiliar o Tele, isso é interessante ele falar, que o Tele não viu o sucesso dele. E ele é muito... E está representado no que ele fala no final. Ah, eu penso em parar, mas daí o que eu vou fazer? Não vou vir mais aqui no São Paulo. Não vou vir mais jogo, né? Não vou vir mais jogo. E o Saúde vai varrer a varanda no Guarujá? É quase que uma... A Riviera. A Riviera. É uma dependência disso. É um combustível. É um combustível da vida dele. Sim. Imagina, ele vai ficar deprimido, não pode. Para a nossa alegria, né? E eu acho que foi legal também o ponto que você puxou, velhão, do Rogério, né? Porque, querendo ou não, essa reformulação do elenco do São Paulo para essa temporada passa pelas mãos do Rogério, né? De querer mexer, não está dando certo, vamos rever algumas coisas. Mantém uma base que deu certo, né? Enfim, algumas figuras centrais, mas renova ali e aposta nos garotos mais uma vez, né? Essa é uma questão... Eu puxei e acho que ele teve também o cuidado. A educação. E eu acho que ele... Essa relação dele para com... Para outros ídolos. Então, a relação dele com o Tele, vocês percebem, é uma relação de... Deferência. Exatamente. A relação dele com o Rogério é uma relação de devoção também. É muito mais que a contrapartida. Sim. Mas pelo jeito dele ser. Sim. E acho assim, né, o Tironi, um dos grandes orgulhos que a gente tem em relação ao canal foi ter o Maurício escolhido o nosso canal para explicar a questão lá do áudio vazado. que foi a trucada que ele e o Rogério deram com o conjunto em relação a Júlio Casares para ter um time mais forte na temporada seguinte. Sim. E eu acho que... Eu penso... E acho que ele falou um pouco aqui... A dificuldade dele substituir o Rogério. Mas era uma necessidade nessa temporada. Sim. Pela característica, pela situação toda e pela forma que o Rogério lida com a diversidade. Que é muito difícil. E eu acho que o Dorival tem essa facilidade em lidar com a diversidade. O São Paulo era um time que vivia na diversidade, cara. Era um clube que vivia. Era tudo contra. E é muito difícil o Rogério lida. Tudo era motivo para a briga, né? Vai para a Cotia motim dos jogadores. Maluquice, né? O Wesley Brasil fala aqui, ó. Muricy é o próprio São Paulo. Ele é muito São Paulo. Ele é muito São Paulo. Aquela coisa de trabalho, de não sei o quê. O Dorival, você não pode esquecer as coisas que ele falou, né? Que ele batia sempre. Eu vim aqui para trabalhar com o elenco disponível. Eu acho que esse elenco pode. Eu não vou pedir nenhum jogador a mais. Eu só vou pedir não perder o jogador. Isso foram várias entrevistas que ele falou isso. E a outra que ele foi falando sempre é coisas grandes estão para acontecer. eu vejo o time crescendo. É um grupo muito bom. O trabalho está sendo feito todos os dias. Não sei se vai ser agora, vai ser daqui a pouco. A média e o curto prazo estão mais coisas. Ele foi falando isso durante muito tempo. Um discurso muito positivo que quando você contrasta com o discurso do Rogério, com o peso que o Rogério tinha, com as entrevistas coletivas, eram todas muito negativas. Isso é uma questão na verdade que vem da personalidade do Rogério e do enorme amor e da relação que ele tem com esse clube. E tem e sempre terá. E do momento que ele viveu o São Paulo. Para o Rogério deve ser muito duro o cara ver um time que um clube que no tempo dele era referência e depois não tinha água na piscina. Essa imagem é muito forte. É um negócio que você olha e fala mas como assim? Como é que ficou assim? Mas é como se você sair de uma casa quando você voltar na sua mesma casa e está tudo detonado. E é por isso que o elo do torcedor São Paulino com o Rogério ele é indissociável. E acho que sempre vai acontecer. Duvido que tenha São Paulino torcendo para ele fracassar no Bahia? Não, acho que não existe essa questão. Agora de fato eu acho que musiquinhas a parte já tem algumas o Dorival por mais que todo o São Paulo tenha mudado que os jogadores tenham sido contratados que o dinheiro comece a entrar que a torcida esse ano deu o Dorival tem um papel muito importante nesse fim da agonia. ele conseguiu como você falou lidar muito bem e sem pedir ele acabou recebendo mais que qualquer um dos dois jogadores então acho que ele e também vai ser um desafio para ele na temporada que vem continuar um trabalho que não é característica da carreira dele é verdade ele faz alguma coisa normalmente vai embora então acho que ele vai ter agora uma situação e dá para entender pelas palavras do Muricy que o São Paulo pode até perder um ou outro jogador mas o São Paulo não vai ser fraco para a temporada seguinte não vai mas não vai mesmo e quando o torceder vai ser prazer titular então o Dorival vai ter aí um período para começar aí fazer a pré-temporada então vamos ver como é que ele vai se virar com uma situação mais estável e tudo mais uma vez o Juca Kifuri ainda há um tempo atrás ainda na fila algum fracasso do São Paulo acho que foi depois de perder a Sul-Americana lá no programa com a gente falou uma frase que eu nunca esqueci ele falou assim é assim como o Corinthians não vai chegar um super salvador aqui que vai vai fazer o São Paulo campeão vai ser um treinador comum nem Messias nem mecenas isso não é não é uma não é uma depreciação ao Dorival mas ele é um treinador comum na melhor das acepção da palavra é comum no no quanto essa palavra pode ser positiva é um cara que não é o Rogério não é o Hidro ele chega no São Paulo tudo bem ele tinha ganhado dois títulos mas os títulos do Flamengo era ganhamos porque é o Flamengo o Dorival só estava aí e botou os caras em campo e ele é um cara comum e acho que talvez essa simplicidade era necessária e você vê que os nossos rivais estão cada vez mais apostando nesses caras fortes você vê o Tite agora no Flamengo Abel no Palmeiras que o Abel está cada vez mais nas entrevistas está passando do limite Mano Menezes também no Corinthians que meio que manda prender manda soltar ainda mais pelo desmando ali do Ilho enfim então acho que o São Paulo tem o treinador mais low profile ou a comissão técnica mais low profile mas que trabalha pra caralho trabalha muito e isso que acho que isso que dá o lastro pra torcida ver que tem que apoiar porque não é sabe não é um bando de cara perdido uns aventureiros enfim quem quer aparecer no clube tem gente que tem o bem do São Paulo em vista e acho que isso é um vício inclusive nosso da imprensa de talvez pintar com tintas mais fortes justamente aqueles que tem comportamentos mais extremos que são vencedores mas tem explosões de temperamento numa entrevista coletiva briga com o jogador entra com atrito com a estrela do time poxa esse cara vai lá e se impõe é um cara forte e tal e a virtude na verdade pra mim na minha opinião a virtude maior está em ser justamente alguém que acolha que entenda que seja um perfil que o Júnior tem o que Dorival Júnior tem pouco mais de 60 anos por aí pouco mais e tal mas nesse conceito de gestão de pessoas ele é muito contemporâneo do que mais se estuda de 61 anos em termos de trazer de montar um ambiente de trabalho muito bom exigindo mas também acolhendo entendendo os problemas de cada um conversando não perseguindo e tal e as vezes é justamente é um olhar preconceituoso com quem faz tudo direito exato e acho que tem uma questão nesse trabalho dele e também nos outros trabalhos que ele fez duas na verdade a primeira tem treinador que atingir o seu melhor momento consegue atingir esse melhor momento mais velho tele mesmo não vou comparar só estou mas tem treinadores e outra ele conseguiu eu acho com essa uma maneira de liderar melhorar assim digamos turbinar as lideranças do elenco então hoje o que representa o Rafinha o Caleri Rafael o Rafael num outro sentido ele não é que ele tem uma ele teve ele ocupou o espaço todo do Odival as lideranças entre os jogadores elas também se fortaleceram nesse nesse momento e aí eu acho que ele soube e uma questão que seria muito difícil com o Rogério porque a figura central dele é muito catalisadora então o capitão do Rogério e o Diego que é um menino que também agora na parte final voltou tem esse perfil mas eu achei muito interessante porque a gente não tem eu estava lendo que o Nestor foi eleito o craque da Copa do Brasil o melhor jogador da Copa do Brasil tem um cara que faz um gol daquele que vale o título tem que ser eleito o craque da Copa do Brasil mas quantas figuras se fortaleceram no São Paulo desse campeonato não só o técnico o Dorival talvez nunca tenha usufruído dessa situação de 60 mil pessoas gritarem o nome dele e o São Paulo é um clube que cultua treinador e vai cultuar o Dorival isso ele pode ter tranquilidade mas sem ofuscar os jogadores isso é mais uma coisa da liderança moderna o Dorival vai dar palestra para os principais executivos e acho que agora ele tem o afrago necessário porque você via que até mesmo nas declarações nessa coisa ah não Flamengo um dia eu volto não sei o que eu acho que agora acabou essa história eu acho que ele está confortável na cadeira se sentindo abraçado é isso reconhecido e agora é realmente como você falou é postrar que não é treinador de seis meses o Dorival nunca foi o treinador do time é o Dorival o time do Dorival é o time do Dorival o time do Dorival do Santos que ele foi campeão era o time do Neymar o Neymar e do Ganso o Robinho também o time do Flamengo dele é o time do Gabigol e do Pedro Gabigol acho que esse é o time do Dorival o cara está com 61 anos e agora agora ele tem agora ele tem o time dele o trabalho autoral literalmente reconhecidamente o Luxemburgo tem várias passagens da sabedoria que ele que ele teve no auge para arrumar jogadores uma coisa emblemática é o rincón de volante e o Alisson de volante é o maior acerto é o maior acerto ele transformou um atacante médio num volante muito bom e o Alisson está dizendo que teve participação também do Lucas do filho do do Lucas do Dorival nisso mas e aí foi uma baita sacada uma coisa de fato e acho que nessa as histórias que cada um tem contado a história que o Alisson tem e acho que os caras do São Paulo estão se sentindo à vontade para colocar para fora as coisas o Alisson tratado o assunto da depressão próprio Nestor falar mais abertamente o Pablo Maia negócio do pai todo mundo acho que é um negócio é um é um peso claro que é e acho que essa essa situação o ano ainda não acabou totalmente eu acho que a questão do brasileiro São Paulo tem 13 partidas ainda número cabalício do Zagalo oito fora só casca de ferida só tem cinco em casa eu acho que as cinco eu estava falando que tirou o Nilson São Paulo tem que tratar o seu torcedor a pão de ló tem que encher o Morumbi na cinco e o quanto antes fazer os quinze pontos é isso aí Julio Barbosa fala assim âncoras acham que temos um risco alto de muitas lesões novamente em vinte e quatro com o elenco mais enxuto ou o futebol do time do Dorival é menos propenso a muitas lesões ele o Dorival teve uma fase muito ruim teve muita lesão mas era no começo da passagem dele David todo mundo se machucado e tal e depois de fato não teve mais na hora que recuperou essa turma ninguém mais machucou só o Igor Vinicius voltou num ritmo normal de lesão porque antes era uma bruxa desgraçada que não tinha jogador chegou um momento que era metade o São Paulo tinha um elenco imenso e faltava jogador vocês viram que o Muricy falou do Crespo não saber jogar o brasileiro é isso puxou apertou o acelerador muito forte ali pra ganhar o Paulista quebrou na metade isso devia ser parte do planejamento deixa pra lá o Paulista foi o que eu perguntei e eles meteram a espada no Crespo aliás o Crespo foi demitido agora tá sendo cogitado pra ser o técnico do Hass que o Hass tá trocando Crespo vem ao Tricolás contar a sua passagem pelo Tricolor mas os caras que não falaram pro Crespo o Paulista é a nossa Copa do Mundo a gestão queria ganhar um campeonato logo na entrada e acho que ele cumpriu e começou pensando pequeno porque era a única coisa que dava mais palpável mas é o Cabope com a gente grande família inteira tricolor né Maurício família inteira ele a Maria e a Bruna muito bem senhores 16 e 55 grande tricolaço grande tricolaço acho que é um dos casos que eu mais gosto de falar assim ligado ligado ao futebol eu também cara ele é muito e você vê quando ele se solta porque é isso todo mundo fica falando é porque o Muricy os palmeirenses gostam né porque o Abel quando é chato ele é arrogante o Muricy era uma flor não mas você vê quando o Muricy se solta e até mesmo quando o Abel se solta são pessoas boas de papo o Muricy tem um negócio ele ressalta muito eu sou assim comigo as coisas são assim e o Muricy ele acho que é por isso que eu gosto de falar muito com ele porque ele é muito transparente ele não está ali no personagem ele é um cara assim as entrevistas dele eram casca de ferida eram mas era é curioso eram como as do Tele elas eram mal humoradas mas elas não eram exatamente grosseiras ou humilhantes assim era uma outra pegada as do Filipão eu acho um pouco assim também não sei se é por causa da idade não sei o que que é mas eu é verdade eu acho que é diferente da arrogância de outros caras eles nunca falariam como falou o Vitor Pereira você sabe quanto eu tenho na conta eu acho que é diferente é meio bronco e depois o Vitor Pereira lá em Portugal falando que ficou impressionado com a falta de educação do povo brasileiro até temos temos falta de educação evidentemente mas espera aí ele falar não bonito é usar desculpa familiar pra assinar com outro clube mas é verdade essa pra mim é uma diferença esses caras eram broncos eram mais grosseiros mas não era mas não era uma coisa humilhante como muitos caras hoje são nem ele nem o Tele nem o Filipão as vezes o Abel é também o Abel já falou ele já inclusive fez fez uma referência ao baixo salário dos jornalistas não ele é arrogante é isso que eu tô falando é um treinador excelente para não falar que eu tô falando só de São Paulinho o Filipão não é assim sim ele é meio meio bronco meio bruto mas ah mas eu tô dorivalizado eu gosto do likemos ah likemos foi lá no ele falou o que? saíamos saiamos falou saiamos eu acho que o o Roais que é o dicionário tem que incorporar alguns termos alguns termos do Dorival e o dorivalismo dorivalismo daí como é que vai ser o que vai dizer o dorivalismo o verbete é o método de falar sempre como é que é presente do subjuntivo saiamos sinônimo aí embaixo corola verde é isso corola verde então terminemos aqui terminemos número oito semana que vem tem mais rapaziada tem mais inscreva-se no 3Z isso vamos lá agenda agenda mauricão agenda do 3Z é live todo dia live todo dia e vai ter a nossa cobertura pré-jogo jogo do São Paulo é no 3Z quem assiste com a gente com Magno Nunes comigo ali nos comentários na segunda tela o Alê tá sempre participando também nunca nos larga sabadão sabadão você no estúdio não percam o show do Carbono 5 Tironi, Alê e Arnaldo estarão lá no sábado no House of Legends em São Paulo na Vila Madalena sigam o 3Z rumo a 20 mil é isso e vai Tricolor seguinte e também ó pra todo mundo ficar ligado eu não esqueci da promessa que o senhor Arnaldo Ribeiro fez se essa tatuagem vai sair ao vivo aqui no Tricolor peraí qual a promessa? vocês podem repetir qual foi a promessa? tem que falar ele que fez de fato eu não acreditava se São Paulo fosse tenho que ser sincero se São Paulo fosse campeão da Copa do Brasil passando por Palmeiras Corinthians e Flamengo eu faria minha primeira tatuagem pronto só que aí o número de sugestões locais tá meio polêmico eu vou decidir vou fazer a locais do corpo é isso? locais do corpo é, vamos fazer simples Francis Wallace eu não acredito que não vão perguntar perguntamos sim se ele vai ficar em 2024 vê aí a live até o final eu acho que depois do nosso papo aumentaram significativamente as chances de ele continuar vai ficar vai ficar ficou aí numa draga desgraçada agora que tá legal gostoso ele vai embora rapaziada terminemos valeu valeu tchau fomos zoom é meu tricolor tricolor eu não seria nada sem você é meu tricolor eu não seria nada sem você é meu tricolor eu vim ao morro eu vim ao morro só pra te ver só pra te ver eu vim ao morro eu vim ao morro só pra te ver só pra te ver eu vim ao morro eu vim ao morro eu vim ao morro só pra te ver tchau tchau E aí